meninas chegou a nossa camisa camisa do saúde ao ar livre agora a gente pode falar que a gente veste a camisa do saúde ao ar livre aí olha a encomenda chegou com prazo rápido menos do que a gente esperava porque conforme eu tinha falado com vocês ia receber sexta-feira ou segunda-feira porque corre não conta os dias que não são úteis mas chegou hoje a nossa camisa saúde ao ar livre .com.br agora eu vou abrir aqui pra vocês verem olha que linda olha a gente queria essa cor mas só tinha do tamanho gg vou mostrar todas pra vocês e foram cinco seis camisas camisetas né para nós aqui em minas gerais a gente fala camisa mas é camiseta marcelinha sua tá aqui minha queridinha e olha o marcelo chegou também todas a rita da gláucia minha que já está comigo ó tô muito feliz tô muito feliz essa foi a nossa primeira compra a nossa primeira de muitas Deus permitir nós vamos ter saúde para trabalhar para poder estar comprando para ajudar o canal www.saude ao ar livre.com.br estamos juntos nessa viu professor iara um beijo para vocês